Em um dos vídeos que a gente tem falando sobre esse controle aqui, que é o controle BSP-D3, um controle Bluetooth custo-benefício bastante interessante, alguns de vocês me perguntaram se ele é compatível com Xbox Game Pass ou xCloud. Nesse vídeo eu pretendo tirar essa dúvida de vocês, porque eu fiz teste não só no smartphone Android, mas também na TV e no PC. Testamos essa belezinha aqui pra você aí que tá em dúvida se vai comprar ou não, vai saber agora se vai valer a pena se é pra essa finalidade que você comprou, se é pra jogar a xCloud. E a primeira coisa que você deve saber sobre esse controle é que ele tem três tipos de conexão, ele tem a opção Xbox Wireless Control, a opção D3 e a opção Wireless Control. Cada uma dessas opções é pra um tipo de conexão específica, como por exemplo a Wireless Control é pra você se conectar quando você for usar um emulador, mas tem emulador também que é compatível com essa versão aqui do Xbox Wireless Control, então essas duas opções funcionam, mas essa aqui é a opção específica no Bluetooth, e a opção D3 para alguns tipos de jogos. E pra se conectar em cada uma delas, você vai fazer aqui um tipo de inicialização aqui diferente. Então vamos lá, vamos desiniciar o teste aqui na xCloud pelo celular e vocês vão ver qual dessas configurações aqui eu vou estar usando, eu vou ensinar também como conectar em cada uma delas, certinho? Então vamos iniciar aqui na xCloud de celular, eu já estou aqui logado na minha conta da xCloud, agora basta eu me conectar via Bluetooth. Pra se conectar via Bluetooth em tese na Xbox Game Pass, você usaria a versão Xbox Wireless Control, que já está dizendo aqui que é pra Xbox, só que alguns jogos não respondem essa versão, e quando isso acontecer você vai se conectar aqui com o Wireless Control, que é o caso que eu vou fazer agora. Eu vou me conectar nessa função, vou pegar o meu controle aqui, vou inicializar ele pra ele iniciar pra aquela função, então aqui no seu controle, para aparecer aquela opção lá, o Wireless Control, você vai selecionar aqui no botão Power, mais o botão B, aqui ó, ao inicializar os dois ao mesmo tempo, você mantém pressionado, as luzinhas vão piscar ali, ó, vocês estão vendo? A luzinha que piscou foi a luzinha de número 3, e ele já vai aparecer no seu smartphone, aqui como o Wireless Control, olha só, se você botar pra pesquisar, e aí ele está procurando aqui, e vai aparecer na parte de baixo aqui, o Wireless Control, ou o Wireless Controller, você vai selecionar nele, e ele vai parear, aí você vai autorizar o pareamento, ok, autorizei, agora eu posso ir nextcloud, e aí já vai conseguir rodar os jogos daqui, tá? Então pra facilitar a jogatina, eu vou colocar aqui no controle, né? Pra você que está interessado em comprar, você sabe que esse controle aqui, é um controle que tem um suporte já pro celular, né? E aí ele ficou assim, agora vocês notem aí, que eu consigo mexer só aqui com o controle, então tá funcionando tranquilamente aqui, e eu vou entrar no jogo só pra vocês verem aí, e depois eu vou fazer um exemplo teste, pra vocês entenderem quando está conectado errado. Então aqui eu vou selecionar em Far Cry, e vamos iniciar essa jogabilidade, essa jogatina na verdade, né? Beleza rapaziada, eu estou aqui já no Far Cry, vou sair andando aqui, estou selecionando pra frente, e está funcionando tranquilamente, girando a câmera, por enquanto aqui eu estou nesse novo Far Cry X5, olha só, se descarregados é normal, no Xcloud, se a internet não tiver lá uma boa conexão, a Xbox sempre recomenda que você use o 5G, pra se conectar, pra jogar na verdade, mas está aí ó, funcionando perfeitamente, certo? Se eu virar pro lado, os pessoal estão até ficando com raiva de mim, porque eu estou demorando muito, beleza rapaziada, agora eu vou entrar aqui em outro jogo, pra vocês verem o que pode não funcionar, se liga só rapaziada, eu já estou aqui no Fortnite, e aí vocês vão ver como funciona perfeitamente, pra você jogar, lembrando que pra jogar Fortnite, eu estou na Xcloud, mas no navegador, não estou na Xcloud, lá no aplicativo, beleza? Então eu vou pular aqui no X, e ó, já soltei, vocês estão vendo aí, funcionando normalmente, então pra você que está com essa intenção, de jogar Xbox Game Pass, no Fortnite, Fortnite no Xbox Game Pass, porque o seu aparelho não suporta, rodar pelo aplicativo, esse controle aqui, vai te ajudar demais, não auxiliar, vai te auxiliar a jogar, né? Eu sou um pouco boteco aqui, pra jogar nesse controle, porque eu sou acostumado a jogar, mais no controle normal, o controle que eu tenho aqui também, que é Bluetooth, mas ele é muito mais parecido, com o controle de videogame, como eu jogo mais no videogame, eu acho que eu me identifico melhor com ele, apesar de eu gostar de jogar, de jogar demais nesse controle, e que eu acho que fica bem estabilizado, ó, funcionando tudo aqui, ó, apertei aqui pra correr, no L1, no L aqui na verdade, ele está correndo normal, pulando, ó, vou pegar só uma arma aqui pra mim, ó, vou cortar aqui, quebrar aqui, construção, funcionando, cara, roda muito bem Fortnite aqui no Xcloud, é impressionante, e assim, a galera vai perguntar sobre delay, é, esse delay aqui, não me incomoda, é um jogo de tiro online, o jogo é online, a Xbox MPS está online, e eu acho que não me incomoda, não vejo assim, tanto delay, é muito pequeno, cara, é questão de segundo, assim, é o delay, né, então, eu acho que não me incomoda, tanto assim, né, eu acho que não me atrapalha, tanto assim, apesar de que muitas pessoas vão achar, até porque são partidas, é, amigáveis, são partidas assim, tranquila, não, é uma competição, né, deixa eu sair daqui, que está muito escuro aqui pra vocês, beleza, saí aqui, vou criar uma arma, até agora, eu não achei uma arma em específico, acho que ali tem uma arma, beleza, eu quero uma arma, vou mostrar pra vocês se está funcionando normal, vamos lá, trocando aqui pra arma, ó, normal funcionando aqui, certo, aqui, vou botar a arma agora pra mim, poder atirar, né, ó, atirando, mirando, mirando aqui, ó, a defesa, atirando, na outra defesa aqui, tá, L2, aqui, L2 não, na verdade, aqui é outro nome, é RT, né, atirando normal aqui, atirando, mirando, normal, opa, um cara aqui, pulando aí, ó, pulando, ó, tô sem bala, tô sem bala, não tem, não tem como trocar com essa pessoa aqui, que eu tô sem bala, se você acha uma bala aqui, mas tá aí, ó, funcionando normalmente, tudo, construção, se agachar, normal, tá, e que às vezes eu saio da câmera aqui gravando, porque jogar e gravar não é fácil, ó, beleza, então, funcionando normalmente, pessoal, pra você que tem dúvida, né, se funciona, agora, vamos pra TV, pra mostrar um problema que pode acontecer, se você não se conectar certo, tanto na TV, quanto aqui no smartphone, se você não se conectar direitinho, vai acontecer isso aí, que eu vou mostrar pra vocês agora, muito bem pessoal, eu já tô aqui na Xcloud, na Smart TV, e aqui, ó, tem essas duas opções de conexão, que vocês sabem, eu tô conectado aqui, com a opção, Waterless Control, Waterless Control, e tem a opção, Xbox Waterless Control, essa opção, Waterless Control, funciona perfeitamente, aqui, na Xbox Game Pass, na Xcloud, e Xbox Waterless Control, funciona com alguns, probleminha, alguns botões não funcionam, então, sem dúvida nenhuma, a melhor opção, é você estar conectado, Waterless Control, e eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu tô usando o controle, eu vou só sair dessa parte aqui, pronto, desmutei Fortnite, vou saltar aqui agora, apertei pra saltar aqui, belezinha, e se liga aí, apertei pra baixo aqui, indo pra baixo, normal, olha só como tá funcionando aqui, mostra lá, ó, foca em mim, foca em mim, não quer focar no controle, mas beleza, eu vou cair, vocês vão ver que tá funcionando, eu tô jogando com o controle aqui, ó, normalmente, de um lado pro outro, e cara, uma coisa que, vale assim, elogiar muito, a Xcloud aqui, principalmente na Smart TV, que eu acho que é Smart TV, Samsung, principalmente, essa mesma Smart TV aqui, eu gosto muito dela, da Samsung, que é claro, a Smart TV da Samsung, que são as primeiras, a receber esse recurso da Xcloud, roda muito bem, cara, muito bem, jogos assim, da Xcloud, mano, ó o delay, olha esse delay, rapaziada, olha esse delay aqui, um delay que dá pra jogar tranquilamente, até porque você não tá jogando competitivo, eita, eu tô pegando ebala aqui já, meu amigo, calmo, calmo, tô jogando aqui com o controle normalmente, ó, caramba, quase que eu morro, deixa eu meter o pé, rapaziada, tem uma arma aqui, opa, olha certo pra ele, hein, olha certo, olha certo, ó, funcionando rapaziada, todos os botões, todos, enquanto ele fica, eu vou mostrar pra vocês, ó, funcionando todos, pertei pra correr pra baixo, segura pra frente, perta pra correr, pra baixo, no L, correu, no L, no L aqui se abaixa, no R1, no R se abaixa, indo pro lado e pro outro, se movimentando, correndo novamente, ó, puxando arma, puxando a construção aqui também, tudo funcionando, perfeitamente, com o controle, PSP D3, extremamente compatível com a Xcloud, então sim, ele é compatível assim com a Xcloud, obviamente, agora você vai perguntar, ele é a melhor opção, se você ainda não comprou, ó, tem outros que podem ser melhor que ele, mas, eu compraria ele do mesmo jeito, né, se eu quisesse, pra jogar Xcloud, dá pra jogar com o celular aqui no suporte, né, dá pra jogar também assim, ó, na TV, dá pra jogar em todos os dispositivos com ele, tá compatível, tá dando pra jogar, então, é, independente se é esse ou se é outro, eu compraria esse aqui, pela bateria dele, que dura bastante, tem um outro da Mall Cut, que é muito bom, a gente, inclusive, tem uma review dele aí no canal, é, se vocês quiserem acompanhar, né, e verem qual é o melhor pra vocês, né, eu gosto bastante da Mall Cut, porque ele dá uma aparência de mais resistência, mas os dois funcionam bem, mas vamos ver agora aqui no PC, pra concluir esse vídeo, certo? muito bem família, eu já tô aqui na Xbox Game Pass, como vocês podem ver, tá tudo aqui, pronto para o uso, né, tô na parte aqui da Xcloud, que são os jogos em nuvens, pra não jogar só com a internet, e se você ver aqui, ó, no Bluetooth, eu tô conectado via Xbox Wireless Control, não é a mesma opção que eu me conectei no Android, aqui já foi uma outra opção, por quê? Porque aqui no PC, o Xbox funciona como se ele tivesse exatamente num Xbox mesmo, num videogame Xbox, já no celular ele funciona como um emulador, por isso a gente usou o outro formato de conexão, que também é o formato de conexão da Sony, pra Playstation 4, pra Playstation, certo? Enfim, então a maneira mais fluida de você jogar aqui no PC, é usando o Xbox Wireless Control, e pra fazer isso, como é que você vai fazer? Você vai iniciar o seu controle aqui, segurando o botão de ligar, o botão Power, mais o botão RB, tá? Seleciona aqui, mantém pressionados os dois, até iniciar, quando ele ligar, ele vai ficar piscando essas dois LEDs aqui, ó, tá vendo? Esses dois LEDs aqui vão ficar piscando, certinho? E aí, você vai se conectar, certo? Vai aparecer, vai parear o seu computador aí, é claro que o seu computador tem que ter Bluetooth, pra fazer essa conexão, certinho? Beleza, vamos voltar aqui no Xbox, e agora a gente já consegue jogar, Vou escolher aqui, por exemplo, o Fosan 5, vou selecionar aqui pra jogar, e imediatamente já abriu, vocês conseguem ver aí, que eu tô movimentando aqui, diretamente no controle mesmo, e tá funcionando perfeitamente pra mim aqui, beleza? Vamos aguardar aqui pra iniciar, beleza, já tô aqui no Fosan, selecionei aqui, já na letra A pra iniciar aqui, legal desse controle aqui, é que se você jogar jogos de Playstation, ele tem aqui, em cada botão, ele tem os ícones, certo? O ícone do triângulo, para o Playstation, mas também do Y para o Xbox, e assim, excessivamente, todos os botões, tem ali o ícone, de cada controle oficial, certo? Aqui eu vou escolher, é, pra jogar, né? Então vou só sair aqui, e vamos iniciar uma partidinha, olha só, acelerando aqui, controlando por aqui, somente por ele, e o cara é louco, rapaziada, a galera tá pirando com a velocidade, opa, a ideia era fazer um zerinho ali, mas, isso é um zerão, gente vem, vem que vem, bom, tô tonto já, então tem que parar, senão daqui a pouco sair vomitando, mas olha só, funcionando normalmente, vou buzinar aqui, funcionando, tudo perfeito, tudo perfeito aqui, beleza? Opa, então vocês estão vendo aí, no PC, funcionou de boa, se você não funcionar aí, comenta aí, a gente tem um vídeo, ensinando aqui a fazer um método de conexão, caso não funcione, mas não tem porquê pra você não funcionar, já que pra mim tá funcionando aqui, beleza? A gente vai deixar, inclusive, esse vídeo na descrição aí, pra vocês que tem outro controle, e querem jogar aí na Xbox, um controle genérico, aqueles controle de Playstation 1 mesmo, aqueles controle de Playstation 1 com cabo, dá pra conectar aqui na Xbox, Game Pass fazendo um métodozinho, que a gente já tem vídeo aqui no canal, Mas é isso rapaziada, então, se vocês gostaram do vídeo, e ficaram com alguma dúvida aí, já sabe, que é só deixar aqui nos comentários, a sua dúvida, certinho, que a gente vai responder todas elas, no mais, muito obrigado por esse acesso, valeu, amo junto sempre, tchau, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho